Um dia vale dois, no outro vale cem É Deus por todos e cada um, cada um Um dia vale mil, no outro vale um Aqui em São Paulo nós só vale o que tem Um dia vale dois, no outro vale cem É Deus por todos e cada um, cada um Um dia vale mil, no outro vale um Vai vendo as intrigas da vida Parei por um tempo e prestei atenção E percebi muito ódio e malícia que alimentava o meu coração Lembra do menino pequeno, gordinho, da gola amassada, sentado no chão Naquele tempo não valia nada, né? Hoje vale papo de milhão Nasci no Jaú, sou do Cangaíbe Aqui na Penha, sou nas feroz Um salve pras quebradas que fecham com nós Mas talvez essa música não estoure Pela minha humildade em falar das quebradas Se citasse dinheiro e bunda Com certeza essa tava estourada Porque esses modinha filha da puta Não passam a visão e não sabem o que é postura Então dizem